Paz e graça a todos e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Bom, eu recebi aqui um vídeo agora à tarde e eu trouxe aqui para vocês para a gente poder fazer uma análise sobre esse conteúdo. Bom, o vídeo é sobre essa cena aqui, que eu vou colocar aqui na tela para todos vocês. Essa cena aqui de uma criança da CCB, da Congregação Cristã no Brasil, ela está entregando aí como se fosse um porquinho, né? Como se fosse um porquinho de dinheiro, ok? Daqui a pouco eu vou colocar o vídeo aqui para vocês e está aqui a foto da criança, está contando todo o dinheiro aqui da coleta, né? A coleta da CCB. Agora a coleta é assim agora, ó. Tirar o dinheiro das crianças agora. O negócio está bonito agora. Vamos lá. E aí eu tenho um relato por escrito do irmão. O relato é o seguinte. Queridos irmãos, a paz de Deus. Eu sou o engenheiro, autor do projeto e responsável técnico pela construção da Casa de Oração de Japão, Cotia, São Paulo. Então, ontem, dia 3 do 9, eu estava na obra e vi Deus operar uma maravilha movendo uma criança. Então, Deus operou uma maravilha movendo do coração de uma criança. Então, assim, Jesus passou por cima das águas, Jesus curou leproso, Jesus curou pessoas cegas, surdas, paralíticas. Mas vamos observar se essa criança fez uma obra maior do que aquela que Jesus fez? Vamos lá. Então, Deus operou uma maravilha usando de uma criança. Aí ele colocou o irmãozinho Ítalo, que é o nome do menino, que nem é batizado, eles chamam de irmão, de 12 anos. Ontem, ontem mesmo estávamos em aflição na obra, eles estavam em aflição ali, né, os santos construtores. Chegaram 55 irmãos para trabalhar e faltavam muitas ferramentas. Então, às 8 horas, alguém da administração da obra correu ali e comprou, por fé, emergencialmente, o mínimo necessário. E a conta ficou em 902. Então, quer dizer, a pessoa foi lá e comprou por fé. O que é comprar por fé? Ou é pegar... Comprou fiado, né? Minha esposa está aqui do lado e a gente vai... Comprou fiado e estava esperando alguém aparecer e pagar a dívida para ele. Isso, por fé é mais ou menos isso. Comprou fiado esperando alguém chegar e pagar uma dívida. É mais ou menos assim que o povo da congregação, a fé deles é assim, comprar fiado. Vamos lá. Ó, às 9 e 15, aí ele cronometrou até o horário, né, para provar que aquele foi um milagre. Às 9 e 15, chegou o menino acompanhado dos pais com um porquinho de louça. Aqueles porquinhos, né, de colocar dinheiro nos braços. Então, ele não chegou nem com o copinho lá do... O cofrinho, né? O cofrinho que é dado no culto de jovens. Ele chegou com um porquinho lotado. Aí, ele contou que há 5 anos atrás, o CJM falou da construção, que é com certeza a reunião de jovens e menores, alguma coisa assim, né? Falou da construção e ensinou a criança a guardar parte do dinheiro que recebiam dos pais para ofertar na obra de Deus. Então, quer dizer, o menino, ele tem 12 anos hoje. 5 anos atrás, ele tinha quanto? Tinha 7 para 8 anos. Vamos colocar assim, de 7 para 8 anos. Então, 7 anos, ele já ouviu isso no culto de jovens. 7 anos de idade, ele já ouvia que você tem que guardar dinheiro para dar para a igreja. Veja ali a nação religiosa. E aí, ele contou o seguinte. Deus tocou no coração do menino. Então, quer dizer que Deus tocou no coração do menino. Que economizou por 5 anos. E ontem chegou na construção com o suprimento do céu. Foi o suprimento do céu. Ele fala que foi Deus que tocou no coração do menino. E ontem chegou na construção com o suprimento do céu para a nossa alegria e glorificação do nome de Deus. 970 reais de moeda. Glória a Deus. Chorei na presença de Deus. É obra ou não é obra? Aí ele colocou o nome dele. Então, quer dizer, o valor total deu 902. Que foi o fiado que ele comprou. Só que Deus a preparou 970. Então, Deus não acertou na revelação. Não, sobejou, né? Isso. Vamos colocar aqui que sobejou, né? É. Na verdade, o que a criança, o que dá a se entender é que os pais, sabendo o que estava se acontecendo lá na construção, pegou o filho, falou, vamos pegar o porquinho e vamos lá. Vamos doar para os irmãos. Porque eles poderiam ter quebrado o porquinho em casa, ter contado o dinheiro e ter levado o dinheiro e doado para os irmãos. Mas não, como eles queriam mesmo mostrar para os irmãos que, ah, é uma coisa que o menino guardou para servir a Deus, que era da criança, eles levaram até o porquinho junto, né? Levaram até o porquinho junto. Aí, o que que acontece? Fica na cabeça das crianças que todo o dinheiro que elas têm que juntar, elas têm que dar na coleta. É isso que vai acontecer. E aí, onde que fica a educação financeira de você ensinar para o teu filho que ele tem que poupar para o futuro? Que ele tem que poupar para uma emergência, para uma dificuldade? E sem dizer que essa criança, com certeza, ouviu várias vezes se falar sobre necessidades na igreja, ele não poderia ter quebrado esse porquinho para suprir alguma dessas necessidades antes? Tá aí, ó. CCB arrancou dinheiro de uma criança para poder pagar o fiado deles. Ah, e o vídeo, também, durante o vídeo, quando ele quebra o porquinho, tem uma pessoa que fala, nossa, tem até uma nota de 100 reais. Como é que os pais não sabiam que ele tinha uma nota de 100 reais dentro do cofrinho? Não eram os pais que davam o dinheiro para ele colocar lá? Com certeza. Aqui, ó, vou colocar o vídeo aqui para vocês. Coloco alto. Olha a alegria do coleteiro, ó. Alegria do coleteiro, né? Que santa alegria. Arrancar dinheiro de criança, cara. Que barbaridade que é essa? Ensina para a criança que ela tem que poupar dinheiro para poder pagar os estudos. Ensina para a criança que ela tem que poupar o dinheiro para poder... Uma emergência. Uma emergência em casa, às vezes, para poder comprar um saco de arroz e feijão. Mas ensinar para a criança a dar dinheiro na coleta para pagar fiado dos irmãos. Para construir templo. Para construir templo. Está ensinando as crianças a serem construtores do futuro. Se elas não vão construir com as mãos, elas vão financiar. E uma outra coisa. Hoje essa criança tem 12 anos de idade. Vamos ver que daqui para um tempo dela batizar, se porventura ela errar numa vírgula da congregação, se eles vão fazer festa do mesmo jeito que eles fizeram aqui. Eles vão fazer festa para expulsar ele. Se vão lembrar do feito que ele fez hoje, né? Porque na nossa época de mocidade da juventude, tinham uns meninos aqui que eram profetas, que pregavam e tudo. Mas na época que eles se tornaram na juventude, quando eles erraram uma vírgula na congregação, foram condenados pelos anciãs em cima do púlpito e pela própria mandade. O pessoal esqueceu tudo de bom que eles fizeram. Esqueceram de tudo de bom. Então esse daí vai ser mais um. Com certeza vai ser mais um. Os pais que devem ter ensinado isso para ele, para quê? Porque agora é o nome dos pais que vai ficar em evidência, porque vai falar assim, olha a educação que os pais estão dando para o filho, olha que exemplo. E aí, quem sabe que futuramente, quando abrir essa igreja, já tem um cargozinho guardado para os pais desse menino. Ah, com certeza. Isso aqui, com certeza, é os pais querendo um cargo dentro da igreja, querendo se aparecer, querendo dar uma de santo, entendeu? Se mostrando já para o ministério e, certamente, usando da criança, porque na congregação o que eles mais fazem é usar das crianças. Verdade. Aqui mesmo, na nossa região, teve um pai que pegou os dois filhos e saiu juntando latinha pela rua. E todos os dias, ele saía com essas crianças juntando latinha para vender no ferro velho. E todo o dinheiro que eles ganhavam, ele colocava ali uma garrafa pet, até quando a garrafa ficou cheia. Aí, quando a garrafa estava cheia, eles foram levar a garrafa lá na construção da nossa ex-comum, onde os irmãos glorificaram ali aquelas crianças estarem contribuindo com a coleta ali da construção. Mas, mal sabe os pais que fizeram as crianças fazerem esse sacrifício, que estava tendo desperdício de material lá. Fizeram coisas que não deveriam, construíram coisas que depois tiveram que derrubar. não estava faltando nada. Então, era uma judiação fazer aquelas crianças darem toda aquela moeda que eles arrecadaram catando latinha dia após dia para a construção, sendo que os irmãos estavam lá desperdiçando material e dinheiro. Verdade. Pessoal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais aí e faz esse vídeo chegar no máximo de pessoas possíveis aí para o pessoal se despertar. Essa igreja, ela alienia crianças, ela tira dinheiro de crianças para construir templos e ela está fazendo isso agora maciçamente porque eles precisam crescer o patrimônio deles para colocar os filhos deles para cuidar do próprio patrimônio deles. É o nepotismo na congregação. Se fazem a criança se comover, a criança faz os pais se comover, né? Então, é o marketing, né? É fazer o trabalho na cabeça das crianças para que as crianças trabalhem na cabeça dos pais. Verdade. É isso aí, pessoal. Deus abençoe a cada um. Um abraço. Fiquem com Deus. Paz e graça a todos. Fiquem com Deus. Vamos lá.